Que grande decepção tu és, Ted. Diz ele que está decidido a ficar. Então ele que se dane. E forca para todos que seguirem o bastardo até a escuridão. Um presunçoso, aquele ali. Sei que vieste para me chamar para a casa que é noite. E é gentil da tua parte acreditar em mim. Mas com o fim de naça, sinto que acabou. Meus pensamentos não dizem o mesmo. Mas não te julgarei por tuas escolhas. Ainda andas atrás do tal sábio? Sim. Mês passado ouvi falar de um tal de... Roberts, que estava no Princesa. Um navio negreiro. Talvez valha a pena dar uma olhada. Ô Princesa. Grato, Ted. Ora, não fique sair parado feito um barril de peixe. Estamos comemorando minha aposentadoria. Desarrolem o café da manhã deste homem. Guarda-me algumas garrafas, hein? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?